Olá, eu sou o professor Afonso Escoculha, sou do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba e aqui estamos começando um programa sobre a obra do Paulo Freire, um dos educadores mais importantes do século 20, talvez um dos brasileiros mais conhecidos no mundo todo, um brasileiro traduzido em mais de 30, 40 idiomas, um dos brasileiros que compõe uma lista seletiva dos 100 livros mais lidos em termos de literatura inglesa e citado nas universidades do mundo todo e essa trajetória desse educador tão importante que é um recifense, que é um nordestino, mas que ganhou uma projeção mundial, é justamente o mote central, o eixo central desse programa que vai contar com todas as suas obras ou as obras principais do Paulo Freire, vai tentar mostrar justamente as suas teses principais, os seus argumentos principais, mostrar por exemplo por que esses argumentos ganharam o mundo todo e por que esse brasileiro é reconhecido como um dos educadores mais importantes do século 20 e um dos educadores que continua a influenciar a educação mundial nesse século 21. Esse programa vai ser dividido em várias partes e essas várias partes vão contemplar as principais obras do Paulo Freire, a começar de educação como prática da liberdade, depois a pedagogia do oprimido e assim seguir em em torno das suas obras, focalizando os seus eixos principais. Mas para começar a gente precisa conhecer um pouco do personagem central desse programa, como é que as suas obras foram realizadas, em que contexto que elas brotaram, que elas nasceram, para que quem assiste consiga entender como é que elas foram realizadas. Uma primeira coisa a pensar sobre isso é que a vida e a obra do Paulo Freire sempre estiveram intimamente ligadas. Paulo Freire não é um pensador teórico no sentido estrito da palavra, mas é um pensador da prática e esse já é um conceito que vai permear os nossos programas ao longo desse tempo todo. Um pensador da prática é aquele que, circunstanciado pela prática educativa, vai refletindo sobre ela com o objetivo central de melhorá-la, de alterá-la. Essa simbiose ou essa retrospectiva sempre da teoria para a prática é um dos temas centrais do Paulo Freire, é uma das suas teses principais e certamente eu penso que é uma das maneiras que faz com que o Paulo Freire seja identificado como um educador importante para o mundo todo. Bom, mas essa trajetória do Paulo Freire começa aqui no Nordeste, começa em Recife, sua terra natal, e começa a sua trajetória ligando a universidade, no caso a Universidade de Pernambuco, que hoje é a Federal de Pernambuco, com a sociedade pernambucana da sua época a partir do Recife. Esse contexto começa a ser delineado, começa a ser traçado a partir dos anos 50, pelo menos em termos de importância de produção da sua obra prática e teórica e vai se desenvolver nas décadas de 60, 70, 80, sempre circunstanciado, contextualizado pelos acontecimentos brasileiros da época, depois dos acontecimentos latino-americanos, depois dos acontecimentos europeus e assim por diante. Eu costumo dizer que o Paulo Freire, na sua multiplicidade, na sua amplitude, deve ser entendido nas suas várias fases de produção intelectual. São fases que estão ligadas entre si, mas são fases que são nitidamente circunstanciadas pela sua prática e pelo seu contexto, contexto de atuação. Isso eu quero dizer, por exemplo, que o Paulo Freire, que foi o coordenador do que foi chamado Sistema Paulo Freire de Alfabetização de Adultos, começando isso lá nos anos 60, é um Paulo Freire diferente que vai aparecer nos anos 70 e nos anos 80 e depois do seu retorno ao Brasil, depois do exílio, com a sua produção. Paulo Freire é um educador múltiplo e como um grande pensador, como um grande cientista, posso dizer assim, precisa ser entendido nos seus vários momentos, nas suas várias fases. O começo dessa nossa trajetória aqui nesse programa é justamente contextualizar um pouco a vida e a obra do Paulo Freire para depois percorrê-la especificamente, cada uma delas, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre ela. Nós vamos começar, então, pensando o Paulo Freire no contexto político brasileiro dos anos 40 e 50, podemos marcar aqui a pós-segunda guerra mundial, a segunda metade dos anos 40. Paulo Freire nasceu em 1921 no Recife, quer dizer, a sua trajetória de produção intelectual e de mais conhecimento em termos de público local e mundial começa a ser traçada a partir dos anos 60 e todo mundo sabe que a década de 50 e o começo dos anos 60 no Brasil é marcado por uma erupção política muito vigorosa, onde se contextualizava, transcorria o que se chamava de nacionalismo desenvolvimentista. É um projeto que vem lá dos anos 30 com Getúlio Vargas e que, no caso, nos anos 50, na segunda metade dos anos 50, é o tempo de Juscelino Kubitschek, para entendermos um pouco, e o começo dos anos 60 é a entrada de Jânio Quadros no governo, a sua saída precoce, a sua renúncia, e depois a assunção do João Goulart, em 1961, e depois esse governo é interrompido pelo golpe militar de 1964. Pensando especificamente esse contexto, nós vamos entender o começo de uma produção intelectual do Paulo Freire, diga-se de passagem, sempre feita em equipe, mesmo que a gente vá entender a grande projeção mundial do Paulo Freire, nós vamos conseguir entender que a sua produção nunca foi individual, individualizada, isolada, mas sempre foi em equipe, e essa produção começa, então, com o que foi chamado de método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Na época não se dizia alfabetização de jovens e adultos, então era um método de alfabetização. E por que isso? Porque o Paulo Freire pensava que o Brasil, nessa época, tinha que enfrentar o seu principal problema educacional, que era justamente um grande índice de alfabetismo. Aliás, se você pensar na atualidade do Paulo Freire, na atualidade dos problemas que o Paulo Freire tratou, você vai entender que essa grande preocupação do Paulo Freire com a questão da alfabetização continua atualíssima, porque o Brasil continua a ter milhões de analfabetos, tanto analfabetos absolutos, como analfabetos funcionais, que chega a identificar o Brasil de maneira negativa, infelizmente, com esse problema não resolvido. O Paulo Freire começa a trabalhar isso há 50 anos atrás, 64, 2014, por exemplo, lá se vão 50 anos. E esses 50 anos são 50 anos muito, muito importantes para a gente entender por que o Paulo Freire é atual e, ao mesmo tempo, quando a gente fala de atualidade, a gente fala do presente, a gente entende que presente não se separa do passado. E o Paulo Freire, esse seu passado em termos do começo dos anos 60, é um passado que precisa ser constantemente revisitado para que a gente possa aprender cada vez mais com ele. Bom, mas esse contexto onde nasce a obra principal do Paulo Freire é formado por várias influências, por vários matizes. De um lado, o nacionalismo desenvolvimentista, como eu disse anteriormente, por outro lado, uma atuação muito forte de uma ala da igreja católica progressista, basta lembrar que, simultaneamente, ao lançamento dessa obra do Paulo Freire e da equipe da Universidade de Pernambuco, estava em Recife como o grande líder católico Dom Helder Câmara, não é qualquer um. No governo estava Miguel Arraes, também não é qualquer um. Perceba que existe um contexto, então, do nacionalismo desenvolvimentista, do populismo no Brasil. Podemos dizer que é um populismo de esquerda, por falta de melhor caracterização. Os populismos no Brasil são muito amplos, são muito variados, estão longe de morrer. Basta ver a situação atual desse populismo ainda presente. E, ao mesmo tempo, essa mistura do nacionalismo desenvolvimentista, do populismo, de uma igreja progressista que já queria seguir as ideias de João XXIII nas suas encíclicas, que já colocava a igreja como participante, como integrante dos movimentos sociais, dos pobres, dos oprimidos. E esse mote, essa ideia, vai ser embutida nas propostas do Paulo Freire nesse contexto todo. É nisso aí que começa, então, a brotar, inclusive aqui na Paraíba, o chamado método do Paulo Freire para uma alfabetização de adultos, para uma alfabetização que precisava, junto com ela, segundo o Paulo Freire, estar ligada ao processo de conscientização. O Paulo Freire sempre pensou a educação como um processo de conscientização. Aliás, uma das teses centrais que vai permear os nossos programas é justamente a não separação entre educação e política. Essa sequência de teses, eu penso que vai ter esse eixo central, que é a ligação educação política, que vai permear os nossos vários programas e que vai pontuar cada uma das obras do Paulo Freire. É justamente a sequência dessas obras que vai notear a nossa programação e ela vai ter continuidade daqui a pouco no próximo bloco. No bloco anterior, falávamos do contexto inicial das obras do Paulo Freire, que a gente pode marcar no começo dos anos 1960, no Brasil, no Nordeste, a partir do Recife, e sua preocupação central com a questão da alfabetização dos adultos, principalmente nessa região, mas depois que se estende essa preocupação pelo Brasil todo. É importante notar que essa proposta de alfabetização estava ligada, como eu disse, na questão da conscientização e começou, de um lado, a inflamar os defensores de um Brasil diferente, de um Brasil transformado, de um Brasil até socialista ou comunista, e, de outro lado, preocupado, preocupando uma parte da sociedade que não queria mudanças, que não queria grandes alterações sociais e políticas nesse território. Basta também entender que esse contexto é um contexto internacional muito forte, que é o contexto da Guerra Fria, da disputa entre o capitalismo e o comunismo, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética na época, e esse contexto também estava presente no Brasil, claro. Esse contexto, então, mostra que o aparecimento de um método de alfabetização, que iria, ao mesmo tempo, alfabetizar e conscientizar as pessoas, era motivo de preocupação dos que não queriam que o Brasil tivesse grandes mudanças. Posteriormente, nós vamos analisar a questão do método Paulo Freire com mais especificidade, com mais detalhes, e, por enquanto, a gente está querendo entender o contexto desse nascimento. E o método Paulo Freire ganhou muitos adeptos e muitos praticantes. Aqui na Paraíba, por exemplo, surgiu uma campanha muito importante, chamada Campanha de Educação Popular, a CEPLAR, que ganhou o terreno de várias cidades da Paraíba, alfabetizando jovens, alfabetizando adultos e causando uma preocupação, como eu disse, com mudanças sociais muito vigorosas. Todos sabem que em março de 64, para ser mais especificamente no finzinho de março, houve o golpe militar e esse golpe militar teve como uma das grandes preocupações extinguir o método Paulo Freire, o chamado método Paulo Freire, o sistema Paulo Freire de alfabetização de adultos, que era pensado como algo que era subversivo, ou que queria transformações sociais não desejadas por uma certa elite que queria manutenção dos seus privilégios, etc. O golpe de 64, então, fez com que o Paulo Freire fosse exilado do Brasil. Ele passou, a partir de 64, 16 anos no exílio. Isso é uma marca na sua trajetória, na sua obra, na sua produção. E, logo que ele sai do Brasil, o Paulo Freire fica um tempo no Chile, durante quatro anos, e é nesse tempo que aparece, que vem à tona duas das suas principais obras, que são exatamente Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, que são duas das obras que nós vamos contemplar nessa nossa programação. Esse tempo no Chile vai até mais ou menos o final dos anos 60, e no final dos anos 60, o Paulo Freire recebe dois convites. Um para ser catedrático de uma das universidades mais importantes do mundo, que é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E outra para dirigir o Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, que está localizado até hoje em Genebra, na Europa. E, entre esses dois convites, o Paulo Freire contempla um deles, passa seis meses na Universidade de Harvard, mas passa quase dez anos em Genebra, dirigindo o Conselho, no Conselho Mundial das Igrejas, o Departamento de Educação. E, nesse contexto, já nos anos 70, não é? Já nos anos 70, 1970, ele é convidado com a equipe para trabalhar em países africanos de língua portuguesa que estavam recém-libertos da colonização de décadas e séculos que estavam sendo submetidos. O Paulo Freire e a equipe atendem esse convite, vão trabalhar em vários países de língua portuguesa, e uma das coisas mais importantes que o Paulo Freire faz a partir disso, além de aprender um novo contexto, de propor ideias nesse novo contexto também sobre alfabetização de jovens e adultos, é rever algumas posições e algumas práticas que ele tinha feito no Brasil, que as equipes que tinham aplicado a sua metodologia tinham executado no Brasil. Então, a África e os países de língua portuguesa servem, ao mesmo tempo, para a colaboração do Paulo Freire e da equipe que ele formou a partir de Genebra, e, ao mesmo tempo, de revisão das suas propostas que tinham sido embrionárias no Brasil dos anos 60. É importante dizer isso porque esse é um movimento constante do Paulo Freire, que é sempre revisitar a sua obra, rever conceitos, melhorar conceitos, colocar outros conceitos na sua trajetória, modificar a sua prática, tentar novas teorias, absorver ideias de outras pessoas, como, por exemplo, na África foi absorver várias ideias do líder da Guiné-Bissau, que foi o Amilcar Cabral, ler vários outros autores, e é importante dizer que as influências iniciais do Paulo Freire, do contexto inicial do Brasil, que a gente colocou inicialmente, já estavam um pouco distantes, ou seja, ele já não estava mais no contexto do nacionalismo desenvolvimentista, já não estava mais no contexto da Igreja Progressista na América Latina, já estava num outro contexto, não é, que lhe exigia um outro pensamento e uma reforma dos seus conceitos, e isso ele faz com muito vigor nesse trabalho na África nos anos 70. Esse trabalho é contemplado com vários escritos, com vários livros, um dos mais importantes para eu chamar a atenção nesse início, se chamou Cartas à Guiné-Bissau, é exatamente Cartas aos Educadores da Guiné-Bissau, não é, na África, que o Paulo Freire vai traçando numa forma de diálogo, todos sabem que esse conceito para o Paulo Freire é central, não é, sempre uma pedagogia dialógica, uma pedagogia da conscientização, e o transcorrer dos anos 70 na Europa faz também com que a sua obra comece a ganhar uma dimensão mundial, comece a ser notada com uma proposta que vinha do terceiro mundo, chamado terceiro mundo da América Latina, do Brasil especificamente, mas que ganhava cada vez mais repercussão mundial e fazia com que ele, que cada vez mais fosse convidado para fazer conferências em várias universidades, a escrever em várias revistas internacionais, não é, tanto é que o Paulo Freire, ao longo da sua vida, foi contemplado com mais de 40 títulos de doutor honoris causa, não é, por várias universidades do mundo todo, não é, isso é importante porque é um reconhecimento desse trabalho e isso vai levar a ser reconhecido como um dos mais importantes educadores do século XX, com perspectiva muito importante para o século XXI, como eu havia marcado no primeiro bloco desse programa. Mas é importante notar que, ao mesmo tempo que o Paulo Freire está trabalhando em países de língua portuguesa na África, trabalhando na Europa, o Brasil passa por momentos de enfrentamento da ditadura e no final dos anos 70, todos sabem que veio a anistia para os que estavam exilados, para os presos políticos, para os que tinham, enfim, deixado o Brasil de forma abrupta pela ditadura militar, em função da ditadura militar. No final, então, dos anos 70, o Paulo Freire volta ao Brasil, não é, volta para trabalhar de novo no Brasil, uma coisa sintomática, foi um fato na sua volta ao Brasil, quando desceu no aeroporto em Campinas, cercado por toda a imprensa, que lhe perguntava, professor, o que é que o senhor tem de novo para o Brasil, o que é que o senhor vem propor para o Brasil, e ele, com a sua humildade científica muito importante, disse, não, primeiro eu preciso reaprender o Brasil para poder propor alguma coisa a esse país em termos de educação. É importante, então, notar que a sua obra ganha uma dimensão mundial, ganha uma dimensão internacional, e a sua volta ao Brasil marca o que eu poderia chamar da terceira fase da sua obra e da sua vida, a primeira marcada mais pelo contexto brasileiro, nordestino, a segunda marcada pelo exílio, e a terceira marcada pela sua volta ao Brasil. Na sequência dos nossos programas, nós vamos ver as obras escritas que marcaram cada uma dessas fases, cada um desses momentos, para que a gente possa trabalhá-las de maneira mais contundente. Essa volta ao Brasil corresponde à ascensão dos movimentos sociais, de movimentos sociais urbanos, de movimentos sociais rurais, como o movimento do Sem Terra, o movimento do Sem Tetos, vários movimentos sociais que afloram nos anos 80, e que vão contar com o Paulo Freire, com um aliado, em termos de pensar a educação. Ele assessora várias prefeituras que ganharam o poder através de partidos progressistas, como o Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Ele volta a dar aula em duas universidades principais do Brasil, a PUC de São Paulo e a Unicamp, orienta várias teses, vários trabalhos de mestrado e doutorado, publica vários livros. É interessante notar, por exemplo, que nos anos 80, ele faz vários livros com outros autores, como se ele estivesse um pouco cansado de só falar individualmente. Ele fabrica, ele trabalha vários livros coletivos, vários livros trabalhados dialogicamente, e essa é uma outra parte da sua obra importante que a gente vai notar. Dos anos 80 para os anos 90, ele continua esse trabalho com movimentos sociais, com movimentos progressistas, ganha uma dimensão ainda mais forte mundial, visita várias universidades fazendo conferência, ganha vários títulos de doutor honoris causa, é reconhecido como um dos pedagogos, um dos educadores mais importantes do século XX, e conecta a sua obra com outros autores que têm uma contribuição muito importante, seja a partir dos estudos que ele mesmo fez, seja a partir do seu legado. O legado do Paulo Freire vai fazer com que muitos estudiosos, muitos pesquisadores notem a correspondência, a correlação, a convergência da sua obra com outros grandes autores, como Piaget, como Gramsci, como vários autores que têm uma contribuição, a influência de Dewey no seu pensamento, até chegar mais contemporaneamente a, por exemplo, ver as conexões do Paulo Freire com as ideias de um autor, como Boa Ventura de Sousa Santos. Bem, essa trajetória inicial traçada vai ter os desdobramentos necessários na continuidade da nossa programação, onde a gente pega cada uma dessas fases e vai analisá-las mais especificamente. Isso vai ser feito na sequência da nossa programação e a gente quer contar com vocês para que entendam cada vez mais a obra do Paulo Freire nessa programação da TV UFPB. Música Legenda Adriana Zanotto